Rio 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 Rio, de janeiro a janeiro, desde a luz do cruzeiro, meu cruzeiro do sul. Hoje Niterói lá do outro lado, adorando o cortovado, onde a fé no alto está. Depois das ilhas verdadeiras, maravilhas, surge a ilha dos amores, surge Paquetá. Rio, meu torrão brasileiro, Rio, verde mar e céu azul, Rio, de janeiro a janeiro, desde a luz do cruzeiro, meu cruzeiro do sul. Luzes pelas traias, pedraria, que formosa joanheria, quanta pérola tão rara, lindos tolares, circundando a voa na vara, na vitrine do cruzeiro, Rio, de janeiro. Luzes pelas traias, pedraria, que formosa joanheria, que formosa joanheria, comasso joanheria, quel quão, comasso joanheria, querida? A CIDADE NO BRASIL Rio, meu torrão brasileiro Rio, verde, mar, céu, azul Rio, de janeiro a janeiro Tem saluto o cruzeiro Meu cruzeiro do sul Rio, Detroit, mar, céu, azul E, MAR,inação do cruz Rio, de janeiro a janeiro A CIDADE NO BRASIL Rio, v curtas